Olha, desarticulada quadrilha acusada de roubos a estabelecimentos comerciais no interior do estado. Parte dos itens roubados foram recuperados na operação policial. Durante a operação, sete pessoas foram presas. Joel Figueiredo Menezes, Edinaldo Ribeiro dos Santos, o Naldinho, Carlos Alberto Santos Cruz, o Laluca, Alisson Fernandes Santos, Cleverton William Carvalho Leite, Rafael Carvalho dos Santos e José Ailton de Jesus Souza. Segundo a polícia, o grupo é suspeito de praticar pelo menos cinco assaltos em estabelecimentos comerciais de Aracaju, Socorro e Ribeirópolis. Iam armados, rendiam os clientes, rendiam os funcionários e levavam os dispositivos eletrônicos, no caso da distribuidora de cosméticos, perfumes. Com a quadrilha foi apreendido um vasto material, celulares, dinheiro, produtos de higiene e limpeza, além de quatro armas de fogo. Somente em duas lojas de celulares, o grupo teria levado cerca de 100 aparelhos. A polícia investiga se há outros envolvidos e tenta identificar possíveis receptadores dos produtos roubados. A gente está fazendo algumas verificações para ver se consegue chegar a esses elementos.